No Momento Sebrae de hoje, vamos conhecer a história de sucesso do designer em cabelos, Gustavo Alves, que há mais de 15 anos trabalha mexendo com a cabeça das mulheres. Com o salão montado em Arasatuba, o empresário fala da importância dos cursos do Sebrae. Ouvia falar do Sebrae, várias pessoas me indicavam, mas eu até então achava que não era necessário e tal. Daí, quando eu fiz o primeiro curso no Sebrae, eu vi que aquilo era muito necessário. Eu comecei a fazer curso toda semana, me especializar muito no Sebrae, ele me ajudou muito na administração da minha empresa. Ele afirma que as orientações do Sebrae foram fundamentais para o crescimento da sua empresa. O Sebrae é imprescindível para o pequeno e médio empreendedor e ele ajuda muito. Ele vai te mostrar como organizar seu estoque, como administrar sua empresa, como ter foco e trabalhar com metas. O Sebrae é imprescindível para o crescimento da sua empresa.